Foi um final fraco no anime dos Power Rangers? Não! Na verdade, ele foi simplesmente incrível. E eu vou te provar porque foi incrível, tá bom? Você que tá reclamando aí, falando que a obra... Foi simplesmente sensacional e surpreendeu no seu episódio final. Fica até o final desse vídeo que você vai entender tudinho porque, na verdade, foi muito bom esse episódio. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje, mais uma vez, trazendo o episódio final. Ah, minhas impressões finais de Koiwasekai no Seifuku no Watode. Já de antemão, agradeço aí pra todo mundo que acompanhou o anime junto comigo. Quem deu like, quem deu deslike, compartilhou, comentou e se inscreveu. Continue aí no canal do Mano Joe. Vamos continuar comentando sobre os romances da temporada, sobre todos os outros animes, beleza? E sem mais enrolação, bora comentar sobre esse episódio que você vai entender por que, na verdade, ele foi bom. Bom, primeiramente, o episódio vai começar com o Boss Lara ali criando uma nova criatura, criando um monstro fantasma. E esse monstro gigantesco, esse fantasma supremo, é uma obra que vai acabar com toda a humanidade e, finalmente, a organização Gekko vai dominar o mundo. Só que nesse episódio, nós também vamos ter ali uma briga de casal. E, bom, gente, o que aconteceu, né? O Voodoo teria que participar de uns caras que patrocinam eles, os Gelato Five. Então, olha que legal. A organização dos Gelato Five, ou seja, os Power Rangers, são patrocinados por outras empresas pra eles conseguirem fazer as armas, continuar sobrevivendo e continuar protegendo a paz. Ou seja, nossos super-heróis, eles são remunerados. E pra isso, o Voodoo teria que participar de uma campanha, de um comercial, onde ele teria que ir lá, num comercial de noiva, né? Cortar ali um bolo junto com uma menina super famosa que gosta bastante dele. E isso provoca os ciúmes, os ciúmes que eu entendo, Dessumi. Você está certa mesmo. Tem que brigar mesmo com o Voodoo. Porque o Voodoo em nenhum momento parou pra pensar um pouquinho nos sentimentos da Dessumi e por que ela ficou tão chateada. Ela fica mega chateada, fez uns macarons pra ele. Eu queria muito provar esses macarons pra ver se são bons mesmo, né? Parece que, sei lá, é um trequinho estranho. E aí ela sai correndo toda chorosa, mas temos a Harukun. Nossa, ainda bem que a gente tem a Haru-chan, porque a Haru-chan... Nossa, eu ia falar Haru-kun, né? Porque a Haru-chan aparece, a Gelato Pink, e ela pega e fala pro Voodoo. Voodoo, você não percebeu a cagada que você fez, moleque? Olha como você é doido. Você vai cortar o bolo com uma pessoa que não é a Dessumi. Ela vai ficar muito chateada. Se coloca no lugar dela. E é aí que o Voodoo percebe a cagada que ele fez. Só que ao invés do cara... O cara é uma idiota mesmo. Mas ele ao invés de pegar e mandar mensagem pra Dessumi e falar ó, tô fazendo um bolo pra você. Embora ele queria que fosse uma surpresa. Em vez de ele pelo menos mandar mensagem pra ela, ele fica dias sem mandar mensagem pra Dessumi. E isso deixa Dessumi triste pra caramba. Poxa, o meu amorzinho não tá mandando mensagem pra mim. Não me pede desculpa. E ainda me chamou de egoísta? Bom, de certa forma ela foi um pouco egoísta, né? Porque... Porque dane-se. Na verdade não foi egoísta por ganha nenhuma. Voodoo, você mandou mal nessa. E é então que o Voodoo começa a fazer um bolo. Pra ele cortar um bolo antes de cortar com essa mulher. E aí ele vai cortar com a Dessumi. Pra Dessumi sentir ali como se eles estivessem casando. Vamos colocar assim. O coitado do Voodoo fica vários dias ali fazendo aquele bolo. Pelo menos ele conseguiu fazer um bolo bonitinho. E deixa a Dessumi de fora. Mas enquanto isso, o monstro, o fantasma supremo, é criado. E ele é um bebezão que destrói toda a sede da Gekko. E vai destruir a cidade. O bicho simplesmente conseguiu comer o urso columbrina. O amante da princesa do aço, coitado. Comeu, adquiriu as habilidades dele. E saiu destruindo tudo. Foi pra cidade destruir tudo. Mano, é muito divertido esse anime. E a animação estava belíssima. As cenas de batalha. Tanto do pessoal da Gekko, quanto dos Power Rangers. Cara, que nostalgia que bate quando você assistia a Power Rangers. Você via lá eles fazendo as poses e tal. Eu sou os Power Rangers. Aí explode tudo atrás. Ficou muito bonito, velho. E essa já é uma das provas que eu quero mostrar pra vocês. Que esse episódio foi sim muito bom. É que claro, eu entendo que todo mundo deve estar revoltado. Porque, pô, a Dessumi não deu nenhum beijinho no fudô. A gente estava esperando um beijinho. Sim, eu também estava esperando. Mas eu acredito que esse episódio conseguiu me tirar do foco disso. Pra trazer à tona o amor do fudô com a Dessumi. Que é isso que é mais importante do que um beijo de uma coisa física. É os sentimentos entre os dois. Se os dois não tivessem essa química, não teria graça nenhum você ver um beijo aí. Vai assistir School Days, por exemplo, cara. Lá tem beijo. E é por isso que significa muita coisa? Não. Um beijo por si só não vai fazer diferença nenhuma. Embora sim, eu adore beijo e eu queria ver sim. Mas não vai fazer diferença nenhuma no relacionamento dos dois. Que vai crescer cada vez mais nesse episódio. Porque o fudô fez esse bolo. Foi lá. Foi participar ali do programa e tudo. Só que, olha só. Ele se nega a fazer aquilo. Ah, é tudo pelos patrocinadores. Eu não consigo fazer isso sem fazer com a Dessumi primeiro. Porque ela é o meu verdadeiro amor. Eu não consigo me esquecer dela. E aí ele não consegue cortar. E então aparece o bebezão gigante ali. Destruindo a humanidade. Depois de destruir praticamente toda a Gekko. E coitada Dessumi ficou lá toda chateada. E mesmo quando o fudô ligou pra ela, ela não atendeu. E ela tem razão. Não tem que atender mesmo não. Ela tava chateada. Tem que respeitar os sentimentos dela. E é então que os Gelato 5 começam a lutar contra o bebezão gigante. Começam até que a vencer o bebezão gigante. Que eu achei surpreendente. Só que o bebezão volta ao normal no final. Foi uma batalha assim muito divertida ali. Todos eles apanhando. Eu achei que a animação tava muito boa. Esse anime me surpreendeu. Porque eu não pensei que fosse ter uma animação tão fluida desse jeito. Achei que ficou muito divertido. E espero que numa segunda temporada. Porque nós não temos material pra uma segunda temporada. Nós possamos ter a mesma animação desse mesmo nível. Que tá muito bonita. Muito fluida, né? E é então que eles lutam lá com o bebezão. O bebezão volta. E é nisso que a Dessumi acaba vendo ali que o Fudô fez um bolo pra ela. Só que o bolo foi destruído. E aí ela percebe que o Fudô na verdade esse tempo todo ele tava se importando com ela. Não mandou mensagem pra fazer tipo uma surpresa. Pra deixar ela feliz. Pra eles cortarem o bolo juntos. Isso é impagável, meus queridos. Isso é impagável, gente. É impagável demais. E é então que o Fudô e a Dessumi. Junto com a arma nova ali que eles adquiriram do Gelato 5. Vão cortar o bolo. Porque o bebê comeu o bolo. Comeu o Columbrina lá, o ursinho. E comeu também a Princesa do Aço, né? Se transformou num bolo gigante ali. Pegou as suas propriedades. E é então que os dois vão pegar uma espada e cortar o bebê ao meio. Não, isso é... O bebê pegou meio mal, né? Mas eles vão cortar o bolo ao meio. E é então que os dois vão lá. Vão desviando dos golpes. Vai tocando a música. Corriba. 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 O bolo juntos com as mãozinhas dadas. Todo mundo vendo na TV. Que bonito. Ai, foi lindo demais, moleque. Foi lindo demais. Parem de hatear, seus idiotas. Só por causa de um beijo de merda. Embora eu goste muito de beijo. Mas foi uma cena muito linda. A gente tem que valorizar essas coisas. O sentimento entre os dois. Eles dois segurando. E depois eles conversando. Poxa, eu dei sumido. A próxima vez nós vamos cortar o bolo junto. Você vai experimentar o meu bolo. E ai eles fazem as pazes. Só que ai a TV vai ver eles. E eles tem que brigar de novo. Mas a gente viu que já tem uma parcela ali do povo. Que começa a imaginar. Poxa, a ceifadora. Ela tá se dando bem com o Fudou. Ou seja, pode ser que um dia. Ocorra paz nesse mundo. E eles possam sim ficar juntos. Esse final nos mostra que temos sim. Esperanças de que eles podem ficar juntos. Até porque agora eles tem um filhinho, né? Porque o bebê. Praticamente, depois de ser derrotado. Chamou ali. Mamãe de sumir. E papai Fudou. Enquanto os dois ficam super sem graças. Isso mostra que o casamento está mais próximo do que imaginamos. E é então que a de sumir dá uns tapas ali no Fudou. E eles vão se encontrar novamente. Vão continuar juntos. Porque essa história de amor. Ela não acaba ali. Tem muito mais no mangá ainda. E claro, o mangá vai continuar. Vamos ter muito ainda que esperar uma segunda temporada. Que é assim que eu espero. E agora, como prometido pra vocês. Eu vou te dizer porque esse episódio foi bom. E porque o anime não foi decepcionante, na minha opinião. Por que não foi decepcionante, gente? Primeira coisa. Desde o começo, eles já começam a namorar e tudo bem. A gente vai ter ali o relacionamento entre os dois. Vamos ser partes fofas, engraçadas e tudo mais. Mas algumas pessoas reclamaram bastante. Não só por causa da falta do beijo. Mas também por falta de desenvolvimento. Vamos falar assim. O desenvolvimento que você vê é uma crescente. Uma crescente no sentido de quê? Que eles assumam um namoro. Que alguma coisa assim aconteça, né? Que alguma coisa mude naquele mundo. Além do relacionamento entre os dois. Mas aí que tá o ponto. Ainda não chegamos nessa parte no mangá. O mangá tem poucos volumes. Tem pouco material. Isso já é um ponto que talvez o anime poderia, entre aspas, estragar o mangá. Colocando coisas originais demais. E outra coisa que eu quero mencionar aqui pra vocês. É que o crescimento e o desenvolvimento do casal em si. Mesmo que não tenha tido beijo. Teve as coisas que a gente tem numa comédia romântica, né? A parte do clichê. Onde os personagens vão lá. Se entendem e tudo mais. É que o pessoal agora, por causa de Kaguya. Graças a Kaguya. Teve beijo. Mas teve beijo depois de três temporadas. Koyou Asekai só tem uma temporada. Por exemplo, em Kaguya você esperou três temporadas. E fala que é muito bom. Aí você pega esse anime. E você compara e fala. Ah, mas lá teve beijo e aqui não. Pô, velho. Pô, aqui só tem uma temporada. Então, pra efeitos de comparação. Evite esse tipo de coisa. E outra coisa, gente. O desenvolvimento deles foi muito bom. Foi muito legal. Foi muito fofo ver o relacionamento dos dois. Foi um casal que a todo momento mostrou que era um casal de verdade. Que gostava mesmo um do outro. Eles têm química entre si. Ou seja, não apareceu uma personagem. Um harem do caramba aparecendo do nada. Tivemos personagens de suporte também que são muito engraçados. O Ranger Azul, ele é muito maneirinho. Eu achei ele muito engraçado. A Haru, que é o Ranger Rosa. Ela também é muito fofa. Ela também incrementa muito a obra. Tivemos personagens muito engraçados. Tivemos uma lição ali de amor. De ver um personagem que realmente gosta. E percebe quando ele faz algo errado e pede desculpa. Quantas vezes a gente vê nos animes aquele orgulho tanto da mulher quanto do homem. Isso daqui não teve com o Fudo. Não teve com a Dessumi. Mas poucas pessoas reparam. Mas sabe por que poucos reparam? Por causa da falta de um beijo. Porque eles já começaram a namorar desde o começo do anime. E já estavam esperando que rolasse tudo ali. E nem sempre é assim. O desenvolvimento do anime é dessa forma. Eu achei legal. Eu adorei o final. A animação tava belíssima. Eu gostei que misturou um pouquinho mais de lutas ali. Não é só romance. Também tem as batalhazinhas ali pra ficar divertido. Pra parecer realmente Power Rangers. Ou então Super Sentai. E ainda nos deu a esperança de que eles um dia realmente vão conseguir mostrar pra o mundo inteiro. Que eles podem se amar numa boa. Eles estão pertos de chegar nesse clímax dos dois juntos. Porque você viu no final a TV esperando que eles dois tivessem feito amizade. Mas eles ainda não estão prontos pra isso. É por isso que a Dessumi vai lá e bate nele. Isso é um sinal que sim as coisas ali no mundo estão mudando. Estão mudando a visão que eles tem da Geku, da ceifadora. Juntamente com o Fudo. E uma hora eles vão conseguir engatar esse relacionamento. E todo mundo vai poder ver isso. Que mesmo muito diferentes eles podem se amar. E eu achei isso muito bonito. É uma mensagem muito bonita. E você que é hater aí. Vai te ferrar, malandro! Aqui nós gosta mesmo de Koiwasekai! É isso, gente. Adorei. Espero que vocês tenham percebido depois desse vídeo. Se não perceberam também. Se continuam discordando também. Dane-se. Cada um tem a sua opinião. E eu tenho que respeitar assim como vocês também têm que respeitar a minha. Todo mundo se respeitando. Todo mundo numa boa. Vamos curtir os próximos animes que devem sair nas próximas temporadas. Muito obrigado pra todo mundo que se inscreveu. Deu like, deu dislike, compartilhou, comentou. Gente, continua aqui no canal. Vamos continuar comentando. Vamos continuar curtindo, dando risada junto e se divertindo. Beleza? Mano de volta indo nessa. Até uma próxima. E não se esqueçam, gente. Um romance é sempre uma boa pedida.